Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Desce, 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 desce! Desce, rapaz! Desce! Vai, vai, vai! Vaza, 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 vaza! Tem alarme, tem alarme! Tem alarme essa porra aqui, tem alarme! Eu acabei de comprar, acabei de comprar. Mete o pé, mete o pé, carniça, mete o pé, mete o pé! Alô, Burkita? Preciso da sua ajuda, mano. Fala aí, rapaziada, hein, mano? Tô de volta aqui, mano, Burkita. Tô ligado, você tava com saudade. Aí, rapaziada, é o seguinte, acabei de receber uma ligação, tá ligado? Uma ligação perigosa, mano. Então é o seguinte, hoje vai ser uma fuga insana, mano, insana do que vocês viram aí no título mesmo. Eu peço a vocês aí, rapaziada, que deixem aquele like pesado, beleza? Clique no joinha aí, mano, clique no joinha. Dá mole não, parceiro, dá mole não. Tá demorando demais pra clicar no joinha. Tô falando aqui ainda, aposta que você não clicou, mano. Aposta que você não clicou aí, ó. Clique no joinha e se inscreva. Qual é, doidão? Tá passando atrás de mim, parceiro? Hum, esse cara tá tirando, hein, doidão? Aí, se inscreve aqui, parceiro, se inscreve. Clique no botãozinho vermelho aí pra se inscrever, beleza? Hashtag dois milhão, doidão. Hashtag dois milhão. Quero ver todo mundo comentando isso aí, pode crer? Quero ver, mano, quem é homem, quem é mulher pra comentar a hashtag dois milhão aí, mano. Então é isso aí, rapaziada. Ó, conto com todos vocês, beleza? Se vocês querem mais vídeo do Boquita aqui, mano, ó, deixa o likezão aí, mano. E comentem também, pode crer? Tamo junto, velho, é nóis e só vamos. Aí, rapaziada, na moral, parceiro meu, broderzão das antigas, mano. Broderzão das antigas. Me deu o toque aqui agora, mano. Falou bem assim, aê, parceiro, aê, Boquita. Na moral, fiquei sabendo aí, mano, que cê tá fazendo umas paradas de recuperar, o carro roubar essas paradas, mano. Eu falei, é, tô fazendo mesmo, parceiro. Qual é a fita? Aí ele chegou e falou, mas, pô, velho, roubaram minha Hornet, né, velho? Cê tá ligado que eu tô pagando ela já tem três anos, falta mais sete pra pagar, mano. Eu falei, caralho, mano. Caralho, é pesado, hein, parceiro, pesado, hein. Aí ele chegou e falou assim, pô, velho, tem como dar uma moral, não tem nem dinheiro pra te pagar pra você recuperar essa moto aí, não, mano. Mas é só pra dar aquela moralzinha mesmo, tá ligado? Mano, meu coração cortou na hora, tá ligado? Bicho trabalhador, mano. Bicho trabalhador, velho. Falou que roubaram a moto dele, eu já fiquei só no veneno. E ali naquela área ali que esses filha da bunda ficam, mano. E aí cê vai fazer, cê sabe o que que eu vou fazer, mano? Eu já peguei até esse três oitão aqui, esse desgredo aqui, mano. Cê vai ver que eu vou arrumar com esse povo aí, mano. Vou perdoar não, parceiro, vou perdoar não, doido. Roubaram a moto do meu parça ali, tá ligado? O cara trabalhador, tá ligado, mano? E outro, não vai ficar barato não, doidão. Vai ficar barato não que eu vou lá recuperar, mano. Não sei quem é que foi, tá ligado? Não sei quem é que foi. E esse é o poder, mano. Esse é o poder. Você saber quem é, é a melhor coisa, meu parceiro. É a melhor coisa. Por quê? Porque você tem como pegar eles de surpresa, tá ligado, mano? E é isso que eu vou fazer agora, mano, ó. É logo ali, tô entrando aqui na viela deles, mano. Essa viela deles aqui é poderosa, tá ligado, mano? Ó, daqui eu já consigo avistar alguns já, hein, parceiro. Daqui eu já consigo avistar alguns já, mas não vou lá não, tá ligado? Deixa eu analisar a área primeiro, porque eu tô só de pistol actions, mano. Calma aí, deixa eu pular aqui. Pula, pula, desgrava. Pula, pula. Ei, ei, ei. Caraca, mano. Essa casa aqui é difícil de subir, mano. Não vou subir nela, não, mano. Não tô conseguindo, não. Calma aí, deixa eu vir pra cá. Aí, mano. Aqui sim, meu parceiro. Aqui sim, meu parceiro, ó. Aqui, aqui, ó. Aqui eu acho que, aqui eu acho que eu consigo. Mano, na moral, velho. Eu tenho que fazer uns parkour, mano, pra poder treinar esse bagulho aqui, mano. Como é que foge da política? Como é que foge dos caras assim, mano? Não dá, né, doidão? Aí, o negócio é o seguinte. Ó os caras passando aí, mano, ó. Essa viela aí, tá ligado? Esse tipo um condomínio aí, mano. Esse negocinho aí todo pá. Pois é, mano. Isso aí que é o lugarzinho deles, mano. E eu tenho certeza que a moto tá aí, doidão. Porque o cara falou que ele meteu a fita e meteu o pé, tá ligado? Perguntou se tinha lá. Me sabe qual é a fita. Já foi fitadada pra roubar a hornet do cara, mano. O negócio é o seguinte, doido. O negócio é o seguinte. Não vai ficar assim, não. Não vai ficar assim, não. Eu tô só aqui, só analisando. Deixa eu entrar escondido ali. Deixa eu esconder essa arma aqui, velho. Porque você tá ligado, né, mano? Entra escondido aqui. Eita, mano. Tem um cara bem aqui, parceiro. Olha aqui, ó. Olha aqui o cara aqui, ó. Tá lotado isso aí, mano. Tá lotado isso aí. Deixa eu ver se tem gente aqui. Tem ninguém aqui, não, doido, ó. Tem mais gente ali em cima. Caralho, mano. Que lugar feio, doido. Na moral, que lugar feio, doido. Na moral, viado. Caraca, doido. Na moral. Deixa eu ver se tem mais gente aqui, mano. Tem que ficar atento, tá ligado, mano? Que o bagulho aqui é louco mesmo. É louco. Eita, mano. Olha ali a Hornet ali, doido. Ó. O cara agachado ali na Hornet ali. Olha a Hornet do meu parceiro ali, doido. Olha a Hornet do meu parceiro ali. Esses caras aí mesmo, parceiro. Eita, mano. O cara aqui, mano. Deixa eu fingir que eu... Caralho, o cara tava bem sentadinho ali, mano. Nem desconfiou quem era eu, mano. Passei de L, tá ligado? Aí, vou ficar com a minha arma na mão. Que o bagulho vai virar. É agora, doidão. Vou pegar essa Hornet e vou meter o pé, tá ligado, mano? Cê sabe como é que nóis são. Nóis pega e resolve, mano. Nóis pega e resolve. Nóis é assim mesmo, doido. Nóis é assim mesmo, tá ligado? Deixa eu correr por aqui, mano. Aí, os caras ali. Olha os caras ali, mano. Aqui, mano. Já vou dar uma logo. Toma. Toma. Vai. Colé, doidão. Tá de atiração, parceiro. Tá de atiração, parceiro. Colé. Toma aí, parceiro. Toma aí. Ajuda. Ajuda é o caralho, mano. Vem. Bota a cara aí, pia. Toma aí na lata aí, doidão. Toma na lata também, parceiro. Colé, doidão. Você também correndo na rua aí. Aqui é só tiro e porra de bomba, doido. Aqui, ó. Não se esconde não, parceiro. Se esconde não que eu tô te vendo, doido. Cadê? Cadê? Tem mais aí? Cadê os ladrãozinhos de merda aí que vai roubar meu parceiro de novo? Cadê os ladrãozinhos de merda? É você aí, mano? Ó, tem um caboclo lá em cima lá, mano. Vai tomar. Caraca, essa arma aqui demora pra recarregar, mano. O negócio dela é esse, mano. Toma na lata aí, parceiro. Aqui, aqui. O cara aqui, mano. O cara aqui, ó. Toma. Toma na lata aí, parceiro. Toma na lata aí. Toma. Toma. Aí, lá embaixo lá. Vai tomar, viado. Vai tomar. Se ficar botando na cara, vai tomar, viado. Eita, mano. Na moral, tem que ficar protegido aqui, mano. Tem que ficar protegido. Toma. Toma na lata, doidão. Isso aqui é só um tiro, viado. Isso aqui estoura tudo, doido. Toma aí, ó. Na lata aí, doido. Eita, errei o cara ali na rua ali, mano. Agora tomou, viado. Agora tomou. Toma. Eita, caramba. Esconde mesmo, parceiro. Esconde mesmo. Eita, cara. Toma na lata logo pra ficar esperto, doido. O cara brotou de metralhadora ali, doido. Pra matar aqui, doido. Mano, eu não quero nem... Toma na lata. Olha o cara cair dali, ó. Toma. Doidão, você tá de atiração, viado. Tá escondendo atrás do mata aí. Você tá achando que eu tô te vendo, não, parceiro. Deixa eu dar uma corridinha pra cá, mano. Deixa eu dar uma corridinha pra cá, mano. Só pra ver o de colher, tá ligado, mano? Deixa eu dar uma corridinha aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, mano. Se tem mais gente aqui, mano. Aqui não tem ninguém, não. Vamos ver lá no meio, lá, mano. Vamos ver lá no meio, lá, meu parceiro. Eita, toma na lata aí, ó. Vai ficar mirando pra onde, parceiro? Caralho, mano. Qual é a situação, mano? Qual é a situação? Acho que acabou, né, viado? Tô escutando vozes, tá ligado? Eita, mano. Tô escutando tiro, viado. Vou deixar barato, não. Vai sobrar ninguém, viado. Vai sobrar ninguém. Tô falando que não vai sobrar ninguém. Você não tá botando fé, né, viado? Ixi, mano. Tá chegando ambulância. Então deve tá chegando polícia. Vou meter o pé daqui, viado. Que o bagulho vai virar, meu parceiro. Na moral. Acelera, parceiro. Acelera, boquita. Porra, mano. Vamos embora. Vamos embora de horneteira, mano. Entregar pro cara, tá ligado? Pra dar aquela... Eita, mano. A polícia aí, doido. Qual é, doidão? Calma aí, deixa eu passar, viado. Tô só recuperando a moto do parceiro ali, doidão. Esses caras tão tiração aí, viado. Na moral. Pode nem roubar o bagulho, não, viado. Roubar não, né, viado? Tô recuperando, né, doido? Caralho, a horneteira corre muito. Eita, 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 caramba. Caramba, mano. Aqui, ó. Qual foi, doidão? Quase que eu vazei lá pro esgoto, viado. Horneteira corre muito, doido. Pra dar fuga, isso aqui é uma... Ó, uma maravilha, mano. Eita, mano. A polícia aqui, ó. Pra dar fuga, isso aqui é uma maravilha, parceiro. Não tem melhor, não. Tá ligado? Tá ligado, mano? Não tem melhor que a horneteira pra dar fuga, não, viado. Vem então, PM. Vem então, ó. Vai pra lá, nós vem pra cá, doido. Cadê? Cadê? Cadê, mano? Cadê? Ninguém bota a cara na horneteira, não, viado. Eita, mano. Tem um cara aqui na frente, aqui, doido. Nós já dá um zigue-zague pra lá e pra cá. E não tem como, doidão. Não tem como, parceiro. Eita, mano. Olha a polícia ali, doido. Caralho, agora tem que encontrar um bequinho, tá ligado? Tem que encontrar um bequinho. Eita, mano. Quase que eu furo a minha opinião. Olha ali, esses caras são espertos pra porra, mano. Na mão, não, doido. Esses caras são espertos pra caramba, doido. Olha a polícia aqui, mano, ó. Eita, partiu pra cá, mano. Não tem como ir pra lá, não. Partiu pra cá. Vou me esconder num beco aqui, mano. Que aqui tá cheio de beco. Aqui eu tô ligado que tem um monte de beco, mano, ó. Vou me esconder pra cá sim, viado. Não, aqui não, viado. Aqui é aqui. Os caras passam de helicóptero e vê. Tem que ser um beco da hora, tá ligado, mano? Deixa eu ver aqui, mano. De qual é, mano? Mas aí, mano, deixa eu vir pra cá sim, ó. Ó, aqui é da hora, velho. Aqui é da hora, mano, ó. Cadê, 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 mano? Come merda é você, doido. Tá ficando doido, hein? Eu, hein? Tá de tiração? Aqui, ó. Esse beco aqui é GG, mano. Esse beco aqui é GG. Só descer aqui agora, mano. Na moral, aí, rolineteira do meu brother tá como? Tá como? Tá show, mano. Não deu nenhum arranhão, tá ligado, mano? Consegui dar fogo de boa, mano. De boa na lagoa, mano. É isso aí, mano. Aí, rapaziada. Você gostou, mano? Na moral, o que você tá esperando do like, viado? O que você tá esperando do like? Já pedi desde o começo, doidão. Você tá tirando. Se não deixar o like, a gente tá tirando com nós, hein, doido. Então deixa o likezão pesado, beleza? Se inscreva aqui no canal, mano. Se não for inscrito. Pra bater dois milhão, vamos fazer essa surpresa aí pro dono do canal aí, que é o TJ. Tá ligado? A maior satisfação, o cara tá deixando nós gravar outros vídeos pra ele, mano. Então é isso aí, mano. Se inscreva aí pra bater dois milhão, tá ligado? E é nóis, mano. Tamo junto, tá ligado? E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho